Ô gente, o feriado de Tiradentes foi mais um, com muitas infrações nas rodovias federais. Foram muitos flagrantes de alta velocidade nas estradas, muito mais do que no mesmo período do ano passado. Olha só. Velocímetros marcando 145, 147 km por hora na BR-101 em 4... ...excesso de velocidade, 786 a mais do que no mesmo feriado do ano passado. E a Polícia Rodoviária Federal está muito preocupada com essa correria... Olha só, você está ouvindo a minha voz aí, você está me vendo no ar, porque a gente teve um problema técnico. O que eu estava explicando nessa reportagem que você viu é que no mesmo período do ano passado para esse ano, nesse mesmo feriado de Tiradentes, o número de infrações aumentou muito. Seguinte, gente, estou sem áudio aqui, está me ouvindo? Estão sendo facilmente identificados nas rodovias. Ainda que nós coloquemos... Vamos fazer o comercial, a gente já volta. ...mais viaturas bastante ostensivas. Meio dia, 27 minutos de volta com a S1. Então, já vou pedir desculpa para você, a gente teve um problema técnico no bloco anterior, problema resolvido. Estamos agora com força total para falar de saúde, gente. A partir de amanhã, todas as pessoas com mais de 18 anos vão poder ser vacinadas com a dose bivalente contra a Covid. Essa vacina vale para quem já recebeu pelo menos duas doses da Coronavac, da AstraZeneca ou da Pfizer há pelo menos quatro meses, viu? A Vanessa Calmon tem todos os detalhes para a gente. Vanessa, agora já não tem mais grupo prioritário, todo mundo pode se vacinar com a bivalente. Boa tarde para você.